Então, pessoal, olha só, iniciando aqui mais um vlog de crochê com vocês, hoje a gente vai fazer um tapetão bem grandão, que eu vou fazer aqui, ó, com o barbante cru, o barbante rosa claro, vou usar esse verde mesclado da Barroco, olha só, e esse rosa também mesclado aqui da Barroco, também multicolor. E aí, eu fiz essa flor, ó, já tem a videoaula dela aqui no canal, tá parecendo que vai emborcar, gente, mas não vai, tá? Depois ele abre aqui, ó, esse tapete também eu já fiz ele, já fiz a videoaula, também já tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também a flor, eu vou deixar o link da flor na descrição do vídeo e o link do passo a passo do tapete. Então, eu tô fazendo aqui, ó, já iniciei, já fiz a folhinha, fiz a flor, coloquei uma pérola, e agora eu tô começando aqui com o barbante cru. Hora que eu terminar as carreiras aqui com o barbante cru, eu volto com vocês pra mostrar como que tá ficando, porque eu vou fazer uma pequena mudança aqui, ó. Eu vou aumentar de duas a quatro carreiras, porque isso aqui é uma encomenda e o meu cliente quer com mais de um metro. Então, eu vou aumentar aqui nas carreiras pra poder dar um tamanho maior. Então, pessoal, olha só como que tá ficando, né, já aqui, ó, já fiz a parte cru, eu fiz aqui doze carreiras, pessoal, tô fazendo um pouco diferente do que tá no passo a passo do vídeo, né, porque esse tapete aqui vai ser bem maior. E aí, gente, eu tô falando aqui pra vocês, tô fazendo um vlog, né, do nosso tapetão aqui, e aí depois eu vou vender ele e vou vir falar pra vocês o que eu fiz com o dinheiro desse tapete, né, porque agora eu tô montando aqui em casa o mini ateliê. Então, eu tô investindo em barbante, né, pra poder conseguir montar, porque não é fácil, né, a gente sabe que não é fácil, tem que ficar comprando linha. E a gente também tem os outros gastos, ainda mais agora que eu só tô em casa, né, não tem a loja mais. Então, a gente tem que saber, é, a gente tem que saber usar o dinheiro, né, pra poder fazer as outras coisas, e aí eu quero também tá conseguindo montar o meu mini ateliê. Então, eu vou fazer esse tapete, vou vender, e o dinheiro dele eu vou investir em barbante e vou fazer alguma outra coisa. Depois eu venho aqui pra falar pra vocês o que eu fiz com o dinheiro desse tapete. Então, já fiz a parte cru, ó, fiz 12 carreiras, fiz duas carreiras a mais do que tá no vídeo. E agora eu vou fazer a parte rosa, e na hora que tiver pronta eu volto aqui pra mostrar como que tá ficando pra vocês, tá bom? Então, gente, olha só como que ficou, né? Eu falei pra vocês que eu ia vir mostrar as etapas, mas só que o trabalho, ele começou a dar uma desembarcada. E aí, eu tive que fazer alterações de pontos pra poder ficar assim, ó, retinho. Eu diminuí bastante ponto aqui, ó. Nessa carreira aqui eu não fiz diminuição. Essa aqui eu tive que ajustar no bico ali, ó, na última carreira onde a gente passa o... Só a carreira de pontos altos eu também tive que ajustar. Tá vendo que ali, ó, eu não diminuí ponto ainda, eu dei uma embabadadinha, ó, ali também. Mas aqui, ó, onde eu diminuí os pontos, ó, ficou retinho. Gente, ficou lindo, lindo, lindo. Ficou com um metro e trinta e cinco centímetros de diâmetro. E aí, como eu falei pra vocês, né, eu vou vender ele e com o dinheiro eu vou investir no meu ateliê, né, no meu mini ateliê. Como eu disse pra vocês, agora eu tô trabalhando em casa, né? Aqui eu trouxe esse painel, ainda falta terminar de organizar ele. E aqui, ó, essa prateleira, ela era lá da loja. E aqui eu vou colocar algumas coisinhas da loja. Que precisa pôr em prateleira. E aqui eu vou fazer, eu tô fazendo, ó, o meu mini ateliê, tá vendo? Já tenho alguns barbantes, mas aí o dinheiro desse tapete eu vou comprar de barbante, eu vou investir em barbante. Então, gente, esse foi o vídeo, né, eu espero que vocês gostem. Ficou lindo, façam. Se o trabalho de vocês estiver emborcando, faça diminuições de ponto. Eu vou mostrar aqui, ó, fiz as diminuições de ponto aqui, ó, nessas correntinhas que fica aqui no meio, a de separação. Em uma carreira eu fiz com uma corrente, na próxima eu fiz sem corrente. E ali na última carreira, nessa aqui, ó, eu fiz apenas um ponto alto pra cada espaço de corrente, não fiz dois. Ali eu já fiz dois pontos altos, então, já deu uma embabadada, é muito ponto. Quando começa a embabadar é porque tem muito ponto, só diminuir. Então, ficou lindo, eu vou vender o tapete. E com o dinheiro eu vou fazer as compras do barbante, eu vou vir mostrar pra vocês como que tá ficando o meu mini ateliê. Um super beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.